Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, no vídeo de hoje, gente, esse é um vídeo de rotina e eu vou estar recebendo convidados aqui em casa, que é minha irmã que havia almoçado aqui, ela disse que vai trazer um peixe eu não sei ainda como que eu vou fazer esse peixe, mas como eu vou fazer, eu vou mostrar pra vocês e vamos agir, né gente? Eu já acordei cedo, eu já limpei algumas coisas, né, que estavam sujas minha casa não fica suja assim não, mas assim, eu organizei algumas coisas, arrumei a cama, né, até deixei lá, ó, dobrado o edredão ali e lavei o banheiro, vou mostrar pra vocês e já o banheiro aqui, aí ó, passei em plano as coisas, o banheiro eu lavei mesmo com água sanitária e sabão aqui eu deixei os produtos aqui porque eu tava lavando aqui e lavei os produtos também, né, passei água sanitária em tudo e ficou assim o banheiro, agora eu vou colocar um tapete aqui, tô esperando secar, espero secar pra poder limpar esse aqui, que eu limpo ele com vinagre de álcool, né, aí eu vou passar um vinagre de álcool e finalizar o banheiro, né, aqui tem um bom ar, ó, do campo grande, aqui tem esse cheirinho de casa que eu uso que ele é perfumado da IP e tem esse pinho da IP e tem esse koala que eu uso, gente, o sabonete aqui pra lavar a mão e minha pasta de dente que eu tô usando nessa marca, que é muito boa gente, limpei aqui o fogão, ó, ficou bem limpinho, vou mostrar pra vocês então, gente, eu já limpei o fogão, vou mostrar pra vocês aqui que minha esposa comprou umas verdurinhas aqui um cheiro verde aqui, ó feijão de molho, agora eu vou cozinhar o feijão, colocar na pressão e vou processar uma cebola pra me fazer o arroz bom, gente, agora eu vou escorrer aqui do cheiro de molho um ar de meio frio de feijão, gente aí eu vou colocar escorrar, passar mais uma arvinha nela, só pentear um pouquinho que eu coloco quando eu tô tentando assim, eu coloco uma arvinha nela, só pentear um arroz, né e se não pôr o feijão ó ó ó ó ó E assim ficou pronto. Vou cortar essa cebola aqui que eu vou segurar ela no processador, que eu quero que fique aquele gostinho de arroz, esse tipo de restaurante, sabe? Uma delícia. E aí, quando eu trabalhava no restaurante, eu sabia assim, eu trabalhei no restaurante já, da minha tia, minha tia Geisa. Nossa, gente, muito bom. Eu aprendi bastante coisa lá com ela. É bastante coisa que eu faço e aprendi com ela. Então, eu vou passar ele no processador e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Não era feito nenhum, mas não era feito. Deixa eu passar a ajuda com o processador aí mais rápido. Dá pra vocês verem, mas esse processador não é dessa marca daqui, ó. O maluco, ele é muito bom. Eu gostei bastante dele. E eu acho assim que super convençou eu ter comprado ele, sabe? Agora, eu vou processar essa cebola aqui. Vou colocar aqui pra você. Pra poder colocar no meu arroz. Vou colocar junto aqui também o processador. Já é processado, ele não tá muito processado ainda, ele ainda tem uns gruminhos. Eu vou aproveitar nessa hora aqui e colocar o alho. Pra triturar junto, porque aí não precisa depois eu adicionar, porque eu gosto de arroz com alho, gente. A gente que não gosta, a gente que usa tempero caseiro, né? E cada um usa o que gosta. É bem opcional essas coisas de tempero, gente. Ela aqui, porque essa daqui é a maior que eu tenho. Olha, ele vem bastante. Ela aqui fica a maior que eu não tenho. Agora eu vou colocar a cebola e o alho. Olha, pra gente processou. Gente, eu faço isso e aí vocês me falam. Se não é a verdade, que esse é melhor o arroz que vocês comerem na vida. Porque, olha, esse arroz, gente. O alho fica incrível. Quando eu faço pra bastante gente, assim como é com bastante gente. Então, gente. Vai ficar uma comida muito saborosa, sabe? Que lindo. O xiraiô, eu amo esse cheiro de cebola. Misturado aqui. Com alho, gente. Isso, ó. É muito maravilhoso. Aí eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui. Eu vou deixar esse tempero aqui. Pegando sabor. Por uma hora, uma hora e meia. Até a hora que eu vou fazer o arroz. Não tem problema. A quantidade de óleo que eu sei achar que... Vocês vão ver que vai fazer toda a diferença na hora de fazer só arroz. Respirar, prontar o feijão. E eu começo a fazer o arroz. Que eu vou fazer naquela boca maior que eu tenho ali no fogão. Como é panela grande, né? Agora, gente. Vou adicionar o óleo. Façam aí na casa de vocês. Aí, ó. Ele vai ficar marinando aqui. É bastante. Essa panela é grande, gente. Porque se eu coloco, é uma dose de olheirada de óleo. Agora, eu vou deixar aqui, ó. Pegando sabor. Vocês vão ver a diferença pra fazer nesse arroz. Que vocês façam aí na casa de vocês. Depois vocês me querem. Vocês aqui. Tudo que não é uma trouxa. Porque a gente vai fazer um arroz. Ela trouxe. Ela comprou. Ela trouxe. Aí, uma rústula. Essa rústula aqui. Aí, um arroz aqui. Aí, ela trouxe aqui. A gente vai assar rins. Coração. Lindos. E apimentado. Olha, gente. Que lindo esses peixes. Olha o tamanho. Já se vem tirada a espinha. Ela comprou. Ela disse que foi 20 reais cada um. Esse peixe daqui é o tambacito. Ele é típico daqui da região nossa. Olha. A gente tá mostrando pra vocês. Que ele teve que ir lá prender o pinho. Que ele fugiu da... Negócio ali. Que ele levantar o troço. Olha aí. Cortei o meu dedo. Vou tirar essa carne aqui. Eu vou colocar alguma coisa. Que tá doendo bastante. Gente, eu vou colocar aqui, ó. Olha aí. Levantou essa carinha aqui, ó. Coro, né? É o corinho que levantou. Esse daqui é a prova da arma. Eu sempre compro e deixo. Porque a gente pode só ter um acidentinho, né? Se não é um acidente, né? A gente não vai ficar doendo bastante. Vou retalhar aqui o peixe. Ó. Vocês viram? Ele já é sem espinha, né? Eu vou até retalhar pra poder... Eu sempre faço assim. Eu gosto de retalhar. Ele mesmo fez ser sem espinha. Ainda mais que tem criança. Vou retalhar os dois aqui. Tem que pegar essa espinha bem pequenininha, né? Que não sai, né, gente? Que vocês sabem que ela... Essa espinha... É dois bem grandes que ela trouxe. Então, eu vou mostrar elas pra vocês depois. Ela é saída e foi ele comprar uma mandioca. Porque é um peixe assado. Eu vou fazer uma farofa de bacon com... E bacon com banana da terra. Fica muito gostoso. E eu vou rechear esse peixe aqui. Eu vou retalhar só um. O outro não vai retalhar, não. Gente, eu vou bater os ingredientes aqui pra temperar meu peixe aqui no liquidificador. Eu vou colocar tudo que eu ouço. Todos os meus temperos. Eu vou bater e vou temperar esse peixe. Vai ficar maravilhoso. Os temperos aqui eu vou estar temperando aqui. O tempero, né? Cada um usa como que é. Eu coloco limão, azeite, alho, chimichurri. Esses temperinhos assim. Vou temperar aqui esse pernil. Aqui tem um peixe de pernil. Vou estar temperando ele. Bem gostoso. Temperei aqui com limão, laranja, cimento do reino, cominho. Vou deixar ele marinando aqui. Coloquei alho também, gente. O tempero é gosto, né? O tempero meu assim, fica super ótimo. Eu ia fazer na panela de pressão, de panela, mas eu não vou fazer não, gente. Eu vou deixar essa receita pra um outro dia no canal. Hoje eu vou fazer ele assado mesmo, na brasa, né? Porque a gente já tá assando o peixe. Então eu já vou assar também. Colocando mais esse peixe aqui pra assar. Pode estar comendo aqui. Peixe. Tá uma delícia, gente, esse peixe. Tá maravilhoso. Pra aumentar esse peixe, gente. Então, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostrei aí pra você um pouco, né? Do nosso sábado, né? Do nosso almoço maravilhoso. Da minhas irmãs que vêm aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Arroba a vida que eu levo Cristiane. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.